Fala galera, aqui é o Brunelli, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e estamos de volta aqui com a nossa série de Master League com o Fulha no PEI 2018. Gosto dessa série, já sabe, deixa um like aí, é novo, se inscreve no canal e seja muito bem-vindo, ativa o sininho das notificações, não perde mais nenhum vídeo aqui do canal. É inscrito antigo, o sininho tá desativado, ativa aí também, parceiro, e se tiver ativado e você não estiver recebendo os vídeos, desativa, ativa de novo, dá um jeito, mas recebe os vídeos do Brunelli. Me segue lá no Instagram, que é arroba brunellk3, por lá tô postando bastante coisas diariamente, então me segue lá, tá aqui na descrição. E esses dias saiu vídeo novo no meu segundo canal e amanhã vai ter vídeo novo lá, então acessem o cardezinho aqui, vão lá no último vídeo, já deixa o like lá também, se inscreve, porque é por lá que eu vou fazer vídeos de outros jogos e é por lá que eu vou fazer lives também, né moro? Então eu conto com a sua presença aqui no cardezinho. Bom galera, e atualmente o nosso time está sim com o Chimayko no gol, vai ser titular com a camisão do jeito que vocês pediram, Naldo e o Raul Albiol aqui na zaga, né, temos o Arnold e o Cesenhon na lateral esquerda e direita, Thiago Maia, Alenha e Lo Celso, Clivert, Crutone, Cutrone e o Vinícius Júnior, né. A gente precisa ainda contratar um zagueiro aqui, reserva, a enquete lá vocês querem o Rúmeos, né, mas o clube não tem muita reputação, então é difícil trazer o Rúmeos pra cá. Pra lateral direita a gente tem o Hakimi, pra esquerda tem o Layun, mas eu quero contratar outro, pra volante a gente tem o Carrick, então eu tenho que vender o Valdifiori, pra MLG temos o Thiago, e pra meio atacante a gente tem o Halilovic. Na ponta esquerda a gente tem o Woodburn, de centroavante o Leo Batistão, mas se eu conseguir comprar outro top, e a gente não tem um ponto direito, então eu preciso contratar, galera, um zagueiro aparentemente, né, é um zagueiro, um lateral esquerdo e um ponto à direita, acho que são só essas posições que o Brunelli ainda está precisando. Demorou? Lembrando que pra lateral esquerda a gente já tá acertado aqui com o Boscagli, porém o salário dele dificulta um pouco o negócio, fora que ele não aceita renegociar, né. E aqui pra zaga a gente tá tentando de todas as formas o John Terry, mas tá difícil. Bom, aqui nos jogadores que eu tenho, rapaziada, a gente tem a opção, ah, o Chambers a gente perdeu, hein, aí é triste, a gente só tem o Chambers e o Terry, mano, então vamos deixar aí pra outra posição que a gente precisa, é, zagueiro e lateral esquerdo, né, que falta, e também um ponto à direita, e olha só quem regenerou, rapaziada, Zlatan Ibrahimovic, hein, tá com, nossa, tá com salário de 16 milhões e já tá custando 46, velho, difícil trazer ele, hein. E olha aí, galera, tô dando uma olhada aqui nos jogadores, né, os maiores overais, e apareceu esse mexicano aqui, 25 anos, 85 de overall, salário baixo, o valor também, a gente tem uma certa chance de contratar ele, vou adicionar aqui aos listados, beleza? E aí eu tô avançando aqui, galera, e vendo dentre os melhores jogadores qual a gente tem algum tipo de chance de contratar, beleza? E olha aí, galera, pra ponta direita a gente tem o Berardi aqui, hein, mano, ele é inteligente, porém o valor dele complica um pouco, né, mano, o valor não, na verdade, o salário, eu vou adicionar ele aqui, pode ser que eu trague ele pra ser, por empréstimo, na verdade, né, tem esse Paul Lirola, mas acho que não me interessa muito, não. E olha esse zagueirão aqui, rapaziada, ele é de Cabo Verde, do Borussia Mönchengladbach, tem 20 anos, não sei se é regenerado, tem 81 de overall, e ele é, tem 20 anos, mano, vou adicionar aqui também, rapaziada, demorou. Bom, pegamos alguns jogadores, rapaziada, e eu me interessei nesse struna aqui, mano, esse zagueirão, vou mandar uma oferta aqui por ele, e por esse Ricardo também, vamos ver se a gente consegue contratar um dos dois. E aqui o Berardi, galera, vai ser complicado trazer ele por conta do salário, então vamos ver se o Arsenal aceita emprestá-lo durante essa temporada, tranquilo? Mal chegou e já upou, o Woodburn chegou a overall 80, molecada. E eu também vou insistir aqui na contratação do John Terry, rapaziada, uma hora acho que o Stoke City vai ceder. E olha só, mano, as negociações fracassaram todas, molecada, e uma seleção quer contratar o Brunel Lovers no bagulho, mano. Vamos ver quais são as seleções. Brasil, Argélia, Jordânia, Costa Rica, Peru e Irlanda do Norte. Eu falei pra vocês que falta uma Copa do Mundo na carreira do Brunelli, né, nós estamos em 2022, acho que a Copa do Mundo já aconteceu, né? Não, vai acontecer ainda, galera. Então nós vamos ter a chance de disputar a Copa de 2022. Será que eu aceito uma seleção aqui? Tem alguma seleção top, tirando o Brasil? Pior que não, mano. Argélia, Jordânia, Costa Rica, Peru e Irlanda do Norte. Aí fica complicado, né, rapaziada? Vamos ver como é que tá a seleção brasileira aqui. É, a seleção tá bem fraquinha, hein, rapaziada? Caramba, acho que o Brunel Lovers vai ter que vir aqui dar um jeito nessa seleção. Então, beleza, vamos jogar a Copa do Mundo de 2022. E aí o Brunel Lovers sendo apresentado como o novo técnico da seleção brasileira, hein, rapaziada? O Brasil quer um técnico aí pra disputar o Mundial de 2022 e agora tem. Olha só, o Olheiro ficou sabendo de um novo jogador, as negociações com o John Terry fracassaram e o Kerry que recebeu uma proposta do Leeds United, molecada. Pelo amor de Deus, né? Nossa, galera, e a Copa do Mundo já aconteceu. Olha só, na fase de grupos o Brasil teve Japão, Bósnia e Croácia. Ganhou de 1x0, 3x1 e ganhou de 1x0 da Croácia também. Aí nas oitavas pegou a Eslováquia, ganhou de 1x0 e nas quartas. Pegou a Alemanha, meteu 4x0, então foi pra semifinal. Na semifinal enfrentou a Costa do Marfim, mais 4x0. E na final da Copa do Mundo, Brasil 3, Argentina 1. Sacanagem, velho. Eu aceitei a proposta só para jogar a Copa do Mundo. Agora, se eu quiser disputar uma Copa do Mundo só em 2026, caraca, mas beleza. Pelo menos o Brasil ganhou a Copa do Mundo, tá ligado? Beleza. E olha aí, o Leeds United querendo pagar quase 8 milhões no Kerry. Não, claro que não. Aqui em outros clubes, as negociações com o Terry fracassaram de novo, hein, molecada? Complicado. E aqui em observação, vamos ver os jogadores que acharam pra mim. Um goleiro... Ah, pelo amor de Deus, mano. Um goleiro péssimo. Um zagueirão aqui, pior ainda. E o Bright White, mano. Bright White, sei lá. Bom, a gente tá precisando de um atacante reserva, mas o salário dele é embaçado, hein? Bom, Bright White, se você quiser vir por empréstimo, eu aceito. Do contrário, pode ficar no seu clube. Bom, galera, vou novamente tentar a contratação do mano John Terry, beleza? Aqui e do Struna também. Acho que eu vou insistir nesses dois aqui. O Ricardo não tem um tanto interesse assim, beleza? Vou tentar só esses dois mesmo, então. E por que não não tentar o Ibrahimovic, né? Vai que ele é muito caro, né, rapaziada? Então o empréstimo com ele seria bem top, Erson. E olha, o Middlesbrough aceitou negociar o Bright White por empréstimo. Legal, seria um centroavante top pra gente ter na reserva aí do Cutrone, rapaziada. Brigar por oposição, né? A gente teria que pagar uma taxa pequenininha aí de 3 milhões. Acho que é bem suave essa taxa. Dá pra colocar uma opção de compra aqui? 81% de chance. Aí ele vai querer aumentar o salário um pouquinho. Dá pra baixar o salário aqui bem pouca coisa. Não, dá pra baixar bastante, na verdade, né? A taxa aqui dá pra baixar um pouquinho também. Bom, 75% de chance. Acho que tá bem suave Bright, né, rapaziada? Então, ó, vamos tentar pegar o Bright White por empréstimo. Se ele for bom, a gente efetua a compra. Se não, a gente usa ele só por uma temporada mesmo. Mas lembrando, ele vai ser reserva do menino Cutrone, tá ok? E olha aí, as negociações todas fracassaram de novo e o Lopes recebeu uma proposta, galera. Ou seja, mais uma graninha de salário pra gente que vai entrar. Olha só, vai entrar 500 mil de salário. Então, nosso salário já vai pra 1 milhão. Então, Lopes, boa viagem, meu parceiro. Seja muito feliz lá no Sheffield Wednesday. 1 milhão e 200 de salário. Show de bola. Bom, galera, tá chato, mas vocês pediram pra mim não desistir. Então, John Terry, vem pro fulham da massa, John Terry. Caraca, que difícil que vai ser contratar esse John Terry, molecada. Mas vou continuar insistindo na contratação dele pra ver. Mano, uma hora não é possível que ele não vá aceitar. Vou mandar aqui também pelo Struna, né? E por último, mas não menos importante, o empréstimo do Ibrahimovic. E olha aí, rapaziada, eu queria vender o Gomes ou o Marquete. O Gomes recebeu uma oferta aí de um time, se eu não me engano, é da Coreia. Joga até um brasileiro lá, Adriano, atacante, ou jogava. Não tenho muita certeza do que eu estou falando. E a oferta pelo Gomes é de 7 milhões. Quase o valor da taxa. O Marquete, a gente receberia um pouquinho menos. Vamos ver se eles não pagam um pouquinho a mais? Ah, pagam bem pouco. Então, galera, eu vou vender o Gomes, beleza? Agradeço demais aí o Gomes. Mas agora, os nossos goleiros são o Schmeichel e o Marquete, beleza? Então, a gente está bem top de goleiros, mano. Dois regenerados, bugadinhos. E o Schmeichel, para você que é um pouco mais antigo no canal, mitou aqui na nossa conquista da UEFA Champions League lá no Ajax. Então, podem confiar que o Schmeichel é monstro. E olha aqui, a gente conseguiu atualizações com o Braith White, rapaziada. O que eu vou fazer é, eu vou contratar eles. A gente conseguiu o Ibrahimovic, não tem problema, não. Então, o clube que está emprestando vai pagar os salários. Então, vamos contratar o Braith White. Ele vem para ser reserva do Cutrone, beleza, galera? E o Boscagli aqui, eu estou pensando seriamente se vale a pena, mano. Se eles abaixassem um pouquinho o salário, eu estou com 2 milhões e 150 mil de salário. Se eles abaixassem um pontinho, eu não conseguiria contratar também, não. Tinha que ser aqui, ó. Pelo amor de Deus, vai ser difícil trazer esse Boscagli aqui, hein, rapaziada. Eu estou quase desistindo dele, porque, pô, está osso, né, irmão? Mas vamos seguir firme e forte aí, que uma hora ele vem. Bom, galera, eu vou mostrar aqui para vocês a comparação entre o Cutrone e o Braith White aí, tá ok? Olhem só, o Braith White é um pouco melhor em algumas coisas. O Cutrone melhor em outras, obviamente. Mas aí, eu contratei o Cutrone para ser o titular, né? O Braith White pegou aqui a camisa 9, mas ele vai ser reserva, beleza, clã? Olha, conseguimos atualizações com o Struna pela primeira vez, mas o Terry e o Ibrahimovic fracassaram novamente. Olha só, mano, o valor dele aí não seria um problema, né? Mas o salário, sim, a gente tem grana. Pior que a gente tem grana para o salário dele, rapaziada. Olha as estatísticas dele, hein? Caramba, 25 anos, 1,85. É destro mexicano aí esse Struna, não sei quem é. Nunca ouvi falar. Vamos ver aqui, não sei se jogou a Copa do Mundo. Eles aceitam algum jogador meu? Ah, eles aceitam o Layun, hein? Um mexicano pelo outro, rapaziada. Acho que seria negócio aqui mandar o Layun, já que eu quero trazer o menino... Esqueci o nome dele agora. Tá, eles não aceitam o Léo... Não, o Cutrone não tem interesse em mandar, não. Quem mais aqui? O Paulinho também não. O Thiago Maia nem o Arnold. Bom, vou mandar... O único que dá para me mandar é o Layun, né? Vou mandar, vai baixar pouca coisa ali. Será que ele abaixa o salário um pouquinho? Não abaixa não, né, pilantra? Aqui também não abaixa. 5 anos de contrato, tá beleza. Esse bônus ele não tira. Taxa de rescisão ele não quer. Ok, então vamos tentar fechar com esse Struna aqui. A gente tem grana para o salário dele, beleza? Então podem ficar tranquilos. O John Terry aqui eu vou continuar as negociações. E o Ibrahimovic a mesma coisa. Molecada do barulho. E olha só, galera. Bom, a liga finalmente vai começar. Temos uma longa temporada adiante. Mas quero começar... Quero que comecemos do jeito que queremos terminar. Vem sendo. Foi dada a largada. Bom, não tem muito o que fazer a não ser esperar. Então vamos lá para a partida contra o West Brom with Albion. Né? Jogo válido pela nossa estreia na Premier League, rapaziada. A gente acabou de conseguir o acesso. Então vamos estrear aqui. Vamos ver. O Schmeichel está bem. O Marquete está melhor. Mas eu vou com o Schmeichel. Naldo e Albion estão bem. O Cessignon também. O Arnold também está ótimo. Mano, meu time está todo bom, galera. Está maravilhoso para falar a verdade. Não, eu vou iniciar com um time assim, rapaziada. Qualquer coisa, o Rios não vai entrar. Então deixa ele aí mesmo. Vou colocar o Lion no banco. O Valdifiori não. E vou colocar o Paulinho no banco caso precisemos, né? Então está tudo certo. O time está bem entrosado. Todo mundo pronto. Vamos para a partida. Vamos nessa então, molecada. Esqueci de ativar o som aqui para o meu fone. Espera aí. Deixa eu só ativar enquanto vocês veem a cena de entrada aí. Beleza. Já estou ouvindo agora o barulho da torcida. Apoiando o nosso time, rapaziada. Apoiando muito a nossa equipe. Estreia na primeira divisão. E acabamos de tirar esse time da lona. Montamos um bom time. Mas não adianta nada se a gente não fizer bonito aqui na elite do futebol. Bola rolando. Vamos para cima deles. Philips. Vem o West Brom. Bola na área. Olha só! Gol! Do West Bromwich. Burke, rapaziada. Ah, mano. Aí é complicado, hein, rapaziada. Olha ali. O Arnold perdeu uma bola bizarra ali. E olha isso, mano. Eu acho que foi falha do Sessegnon que eu estava apertando o quadrado para ele dar o estourão. E ele não o fez. Então, a gente toma o gol no primeiro lance já aqui, hein. Começamos com o pé direito na Premier League. Só que não. Vamos lá. Vamos com o Trone. Que bola. Lo Celso. Jeitou para a canhota. Bateu! Foster pegou fácil, hein. Valência. Olha que bola. Cabeçada do Rodrigues para fora. Vamos com o Trone. Isso. Clivert. Bola aqui. No Crotone. Passou da marcação com o Trone. Bateu. A bola vai saindo para escanteio. Não saiu, rapaziada. Fim de papo aí. Vamos. Fim de papo na primeira etapa. Por enquanto, West Brom 1. Furran 0. O time não está funcionando dentro de campo. Não tem o que a gente melhorar aqui, rapaziada. Eu vou colocar o Kerry aqui no lugar do Thiago Maia, que perdeu duas bolas no meio de campo, que me deixaram bem pistolas. E eu falei alguns palavrões. Por isso é que vocês não vão ver os lances. E o Paulinho entra no lugar do Vinícius Júnior só por conta da setinha mesmo. Beleza? Vamos para o segundo tempo. Bola aqui. Bola na área. Schmeichel sai de soco. O que é isso? Schmeichel. Cadê o Schmeichel que jogou a Champions comigo, mano? E a Kobe. Olha a bola levantada. Não deixa ele bater para o gol, não. Boa! Que desarmada linda, rapaziada. Boa entrão. Levantamento. Vamos, Schmeichel. De novo, Schmeichel deixando o cara cabecear, mano. O gol foi em cima dele. E dois lances em cima do cara. Vamos, Schmeichel. Fazer alguma coisa nessa partida aqui, velho. Paulinho está com a bola ainda. Coloquei lá no Sessegnon. Isso. Sessegnon. Bola na área. Vamos com o Troni. Está lá. Gol! É do Fulham Patrick Kutrone. É o nome da emoção. A mais nova. Uma das mais novas contratações do Fulham. Funcionando, hein? Vocês me falaram que ele é um dos melhores centro-avantes aqui do PES. Que com ele é só jogar bola na área. Então, ó. Seguiu o conselho de vocês. Bela jogada do Paulinho, hein? Colocou bela bola no Sessegnon que cruzou. Sessegnon que vem... Mano, é a pior partida desse Sessegnon de todas comigo, galera. Mas aí ele meteu um belo de um cruzamento na cabeça do Kutrone. E aí ele não deixou barato. A gente empata a partida justamente um a um. Não, 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 não. Burk! Isolou. Ah, o juiz deu zero minuto de acréscimo, mano. Pelo amor de Deus. Bom, rapaziada. Fim de papo e a gente teve um gostinho do que vai ser a Premier League. Olha o sufoco que a gente tomou para o West Bromwich, rapaziada. Imagina quando a gente pegar um Chelsea, um Liverpool, um Manchester. Seja qual for, qual dos dois for. Então, a gente teve um gostinho do que vai ser jogar a Premier League. Vai ser difícil, mas eu topo o desafio. Resultados, então, da primeira rodada da UEFA Champions League. O Ipswich tá estreou perdendo, chupa. O Burner Malfik também subiu com a gente e empatou com o Southampton. E é isso aí, galera. Eu vou prestar mais atenção nos resultados de o Ipswich e o Burner Malfik. Foram as equipes que subiram de divisão com a gente, né? E com esse empate a gente fica ali na décima colocação, rapaziada. Um pontinho, um jogo, um empate, um gol marcado, um sofrido, saldo de gol zero. E eu ainda não sei, galera, qual vai ser o meu objetivo. Eu acho que, ó, muita gente falando, Brunelli, tenta ganhar uma Champions, uma Euro. Só que, galera, sinceramente, para mim conseguir ganhar uma Champions League com o Fulham, eu ia levar no mínimo mais umas três ou quatro temporadas. Pode ser que menos ou muito mais, né? Mas é que, ó, eu achava que o nosso time era bom, mas eu vejo que o nosso time é bem limitado. Então a gente precisa fazer boas contatações. A gente precisa, nessa temporada, fazer uma temporada espetacular para conseguir sonhar com uma vaga em uma competição europeia. E essas coisas não são tão simples assim, né, molecada? Então eu não sei ainda qual vai ser o meu objetivo. Acho que o meu objetivo nessa temporada é firmar o Fulham, montar uma equipe forte para, na próxima temporada, a gente tentar disputar alguma competição europeia, mano. Mas acho que ganhar já é um pouco demais. Mas vamos ver, né, rapaziada? Sonhar é de graça e nada é impossível no futebol. Conseguimos atualizações com o Struna, porém com o Terry e o Ibrahimovic fracassaram de novo, molecada. Olha só, aqui pelo Struna a gente teria que desembolsar 20 milhões. Galera, na moral, olha isso aqui, velho. Me desculpem se vocês ficarem bravos comigo, mas o Struna vai vir para o time, tá ligado? A gente precisa de um zagueiro top. Olha o dinheiro que sobrou para a gente. A gente tem que agora conseguir salário, mano, para conseguir a contratação do Boscagli. Ou eu estava pensando em encerrar as negociações com ele e tentar de novo por impresso. Não, pior que não. Vamos deixar assim mesmo? E agora é ver o que a gente faz, né, rapaziada? Para conseguir o Terry, que eu ainda quero bastante, o Boscagli e o Ibrahimovic para tentar fechar o time para o resto da temporada. E olha aí, rapaziada. Struna sendo, inclusive, apresentado à nossa equipe, hein? Se vocês sabem quem é esse zagueiro, ele é famoso, ele é conhecido, ele é bom. Bom, rapaziada, o overall dele, as estatísticas, ele é bom pra caramba. Então vai fazer dupla titular aqui com o Naldo, beleza? Ele caiu com a camisa 23, rapaziada. Eu ia dar 4 para o Naldo, mas o Struna vai assumir a camisa de número 4 aqui, beleza? Zagueirão que vai fazer dupla, inclusive, com o Naldo, tranquilo? Então aqui só para mostrar para vocês, rapaziada, vou colocar o Albiol aqui no banco, né? Saiu o Rios e entra o Struna. Olha aí, vai fazer dupla de zaga com o Naldo. A gente já fechou uma dupla de zaga top, galera. A gente tem poucos jogadores com mais de 80 de overall, né? Tem o Woodburn, enfim, tem o Halilovic. Então o time está se construindo. Eu acho que, é, rapaziada, essa temporada vai ser uma temporada de construção, né? A gente tem que construir o Fulham para a próxima temporada. Então, se vocês apoiarem que a gente continue no Fulham, brigue por competições europeias, brigue por Premier League, eu faço. Eu topo o desafio, mas eu vou precisar muito do apoio de vocês, porque o processo vai ser longo, tá ligado? O processo vai ser longo pra cacete. A gente vai ter que reforçar muito e evoluir muito esse time ainda. Não é à toa que, ó, investi no Naldo, 83 de overall. Estou investindo no Struna. A gente vai investir num lateral esquerdo melhor que o Cessenhon. Acho que lateral direita a gente está bem com o Hakimi e o Arnold. Volante, a gente está perfeito com o Thiago Maia e o Carrick. MLG aqui, a gente também está bem, rapaziada. Acho que o Thiago vai dar uma boa evoluída. Meia atacante, não preciso nem falar. Na ponta esquerda agora, a gente está bem servido. Centro-avante, a gente também está bem. E na ponta direita, acho que a gente pode melhorar, né? Mas só contratar um ponta direita reserva mesmo. E seguir viagem, tá ligado? Então, se vocês querem que eu leve o Fulham ao sucesso, pode ser que demore, pode ser que eu não consiga. O futebol é imprevisível, mas se vocês apoiarem, o Brunelli topa. Vou novamente aqui, rapaziada. Deixa eu só tirar o Struna aqui. Novamente mandar uma proposta pelo Terry. Vamos lá, né, mano? Vamos insistir aqui. Acho que uma hora ele vai ceder. E uma aqui pelo Ibrahimovic tem que ser de empréstimo, né, mano? E aqui para a ponta direita, o Berardi não tem como mais. Não sei, rapaziada. A gente poderia trazer... Ah, não quero. Pior que eu não quero o Paulo Vitor no time, mano. Eu vi vocês falando do Pedrinho, mas não, galera, não vou trazer o Pedrinho, não, mano. Chega de jogadores brasileiros. Acho que já deu o que tinha que dar. Vamos ver algum ponto à direita aqui. Eu até mostro para vocês eu pesquisando. Vamos lá nos pontos direitas para a gente ver qual que a gente pode contratar, qual que a gente tem chance de contratar, na verdade, né? Porque a gente precisa de um ponto à direita. Não precisa ser muito bom, mas tem que ser um cara que vai evoluir, tá ligado? Para o lugar ali do menino Clivert. Eu já passei dos pontos direitas aqui? Não, não passei não, rapaziada. Ó, os pontos começam aqui no Messi, né? O Messi ainda é o melhor ponta do jogo. A gente tem, ó, rapaziada, um, dois, três, quatro, cinco, seis. O sétimo melhor ponto à direita do jogo é nosso, que é o Clivert. Vamos ver se a gente tem chance aqui, ó. Tem esse Sisto da Dinamarca. Ele é muito bom jogador, mas acho que já não vinga mais. Tem o Samu Castilejo, ou Castillejo, né? Quem mais? Tem esse Arons aqui. Só jogador ruim, mano. Esse Kut. Opa! Aí sim, rapaziada. Aí eu tô vendo vantagem. Vou adicionar aqui, ó. Deixa eu ver o salário dele. Hum, tá. Pode ser que seja uma negociação complicada. Ó, tem esse... Não, não quero mais jogador brasileiro não, rapaziada. Olha só. Não, galera. Já me decidi, pô. Eu quero aquele... O Kut ali, velho. Esse holandês eu conheço ele, mano. Ele me marcou. Eu lembro que na minha infância, faz muito tempo isso, galera. Era um amistoso. Não sei se era amistoso ou era jogo de Copa. Não sei o que que era. Só sei que a Holanda tava jogando com alguma seleção. Não lembro quando foi isso. Se você lembra o ano, deixa nos comentários. Ele foi tentar fazer... Pela Holanda. Ele foi tentar fazer um cruzamento de muito longe. E a bola acabou entrando. Tanto que ele comemorou assim, tá ligado? E eu nunca esqueci desse lance. Foi uma das coisas que me marcaram. Então, eu vou tentar a mesma coisa, velho. Acho que a gente não vai ter grana pro salário dele. Que vai ser mais de um milhão. É, então eu vou tentar um empréstimo aqui dele, molecada. Acho que ele seria uma contratação top de linha pro nosso time. Boa, rapaziada. E o Chimayko começou a evoluir. Tem que botar ele pra jogar que ele vai evoluir ainda mais. E não. O gol não foi falha dele. Foi do Sesenhon. Boa, galera. Conseguimos atualizações com o Kut. Eu não sei como pronuncio o nome dele. Então, por favor, deixem a pronúncia do nome dele aí nos comentários. Porque sim, eu vou contratar ele, galera. Curti muito ele ter regenerado aqui no FIFA, no PES. E ele tá no Olimpia também, rapaziada. Ele tá no Olimpia. E olha só, deixa eu ver se eu consigo a opção de compra. Ah, não consigo, cara. Eu não acredito, galera. Eu queria muito a opção de compra por ele. Ah, velho. Fiquei triste agora. 48%, mano. É que o salário dele é muito alto, galera. Vamos fazer o seguinte. Eu vou deixar uma enquete aqui. Vocês... Eu vou decidir no final, tá ligado? Mas eu quero saber a opinião de vocês. Vocês apoiam a contratação aqui do Kut? Voltem na enquete. Beleza? Então, eu vou ter que encerrar o episódio de hoje por aqui. Porque eu não quero atrasar. E eu tenho que gravar os vídeos de amanhã. E o vídeo... Hoje ainda eu tenho que gravar 4 vídeos pra amanhã. Beleza, galera? Porque eu tenho que gravar vídeo pro segundo canal e tudo mais. E eu tenho que convocar a seleção brasileira aqui pro próximo amistoso. Beleza, galera? Então, olha só. O Ederson tá aqui. Tá o Fernando Praes. O Nalda também tá aqui. Show de bola. Então, depois eu vou fazer com mais calma aqui a convocação da seleção brasileira. Beleza? É bem de boa. Vou decidir uma formação aqui mais suave. Então, eu vou encerrar o episódio de hoje por aqui. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like aí, rapaziada. Me perdoem demais o atraso nos vídeos. É tipo... Não é mais problema de renderização. É tipo... Eu tô levando, geralmente, de 30 a 1 hora no máximo pra renderizar um vídeo. Dependendo da longura do tamanho dele. Mas o problema agora tá sendo pra upar. Eu já tô vendo de aumentar o meu plano de internet. A minha internet é live-team. Eu tenho 35 MB de download e 20 MB de upload. Eu vou ver se eu consigo pôr um plano um pouquinho mais caro. Mas que tenha um upload maior, né? Pra mim, eu consegui upar os vídeos com mais facilidade. Que agora o que tá atrasando é justamente os uploads, rapaziada. Agora eu não tenho mais problema com renderização. Tô tendo problema com upload. Mas... É isso, demorou. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Não se esquece de se inscrever no canal se você for novo. Deixar um like. Acessar o cardzinho pra conferir meu segundo canal. Vou botar na enquete. Faz tudo o que você tem direito. Valeu, falou. Até a próxima. E eu fui. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho